Sejam bem-vindos ao nosso canal. Se inscreva e deixe seu like e vamos direto para notícias do dia. O Brasil e Catriste. Dilma perde a vida de forma lamentável. Manda a ex-presidente Dilma Rousseff, ex-ministro-chefe da Casa Civil no segundo mandato de Dilma. Jacques Wagner usou as redes sociais para prestar sentimentos à co-religionária. Disse que Dilma Jane era chamada pelos mais próximos de dona Dilminha, e que esteve ao lado da filha durante toda sua atuação como presidente. Também destacou a resistência da mulher durante a ditadura. Nos solidarizamos com a presidenta Dilma e sua família pela partida de sua mãe, dona Dilminha, como é carinhosamente chamada. Não só esteve ao lado da filha durante todo o tempo de presidência, ela também exerceu o papel importantíssimo na resistência ao arbítrio imposto a Dilminha e tantos companheiros durante a ditadura, escreveu Wagner. Dilma Jane Coimbra Silva, manda a ex-presidente Dilma Rousseff, morreu na manhã deste sábado, 13, Aos 95 anos, ela morava em Belo Horizonte e enfrentava uma série de problemas decorrentes de uma embolia pulmonar e de um AVC. Muito obrigado por nos assistir. Deixe seu like e sua opinião e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Volte sempre ao canal. Grande beijo e um forte abraço. Fui. Legenda Adriana Zanotto Abertura